Muito obrigado, Sr. Presidente, e cumprimentando novamente a Sra. Diretora-Geral da Saúde, pedindo desculpa desde já, vou ter que me ausentar por funções de representação da Assembleia a seguir a minha intervenção, mas depois, naturalmente, que iremos registar as respostas para manter também um diálogo que eu creio que é franco e aberto e fundamental na construção das políticas públicas de saúde e do qual a DGS é o órgão máximo. E devo dizer, só para terminar o tema anterior, de facto, no que diz respeito à componente técnica, aquilo que foi aqui discutido é de enorme importância e diria que precisaríamos de muito mais tempo. Depois dos relatórios serem entregues à Sra. Ministra da Saúde, estou certo que o Sr. Presidente da Comissão poderá solicitar que os relatórios sejam enviados à Assembleia para uma análise, mas vivemos, de facto, um período muito conturbado para a vacinação e é muito difícil, muitas vezes, quando os pais das crianças vão ao pediatra e perguntam ao pediatra o que devo fazer, porque estas vacinas não são parte da Plana Nacional de Vacinação, e o pediatra responde, pois, se fosse meu filho, eu vacinaria. E esta é uma resposta demolidora para toda a discussão que estamos a ter e creio que é um debate muito sério que nós, de facto, temos que ter e quando temos a Sociedade Portuguesa de Pediatria também a ter posições, como se sabem, de certo modo até contrariam muitas das dúvidas e hesitações que aqui foram suscitadas, e com base na ciência ninguém questiona, coloca, de facto, desafios gigantescos para o sistema de saúde. Mas o tema agora que vamos discutir é, de facto, a evolução da taxa da mortalidade infantil, que é um indicador, dos indicadores mais relevantes, de facto, da avaliação do sistema de saúde, que, historicamente, escuso de recordar o impacto que o Serviço Nacional de Saúde conseguiu trazer nesta matéria, e que permitiu colocar Portugal, que estava na década de 60, com indicadores equiparáveis aos países subsaarianos, para, de facto, um país de equivalência mundial, passando a ser até um país de referência, e até como social-democrata nos orgulhamos muito do trabalho que foi feito na década de 80, de integração dos cuidados materno-infantis, com figuras de enorme destaque da saúde pública portuguesa. Com efeito, o que nós verificamos foi, entre 2017 e 2018, um aumento da taxa de mortalidade infantil em 26%. Bem sabemos, e fizemos logo este registro, de que, quando atingimos um patamar da excelência, como aquele que o Serviço Nacional de Saúde atingiu, que estas variações, por vezes, acontecem. Agora, aquilo que nós entendemos, e foi nesse espírito que nós enviamos este requerimento, que apresentamos este requerimento, foi no sentido de garantir uma monitorização detalhada deste indicador, para garantir que tudo está a ser feito, para garantir que Portugal se mantenha como referência mundial. Até porque a Direção-Geral de Saúde referiu em comunicado, e passo a citar, que o número de mortes infantis em 2018 não se reflete de forma relevante na taxa de mortalidade infantil, uma vez que também se verificaram mais nados vivos. E isso é verdade entre 2017 e 2018, mas quando comparamos com 2016, não é verdade, em que também houve uma taxa de mortalidade infantil mais alta do que em 2017, mas 3.2, abaixo daquilo que foi verificado este ano. Portanto, pelo menos esta justificação por si só não é suficiente para explicar esta matéria. Depois, a Assembleia da República foi confrontada, de facto, com um comunicado da Ordem dos Médicos, a 21 de janeiro, que dizia que, sabemos que o aumento da idade média da maternidade e o maior recurso a técnicas de fertilidade podem ter algum impacto negativo, ainda assim este aumento merece uma rápida análise por parte do Ministério, para evitar um clima de desconfiança dos utentes em relação ao sistema de saúde. Depois, o próprio Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, veio dizer sobre esta matéria que o que é preciso apurar é porque é que isto aconteceu, para que não continue a acontecer. E, portanto, creio que este é um momento oportuno, com a entidade que tem a competência técnica de vigilância da taxa de mortalidade infantil, entre tantas outras, para garantirmos, primeiro, qual é a avaliação que fazem. Daquilo que fomos informados publicamente é que foi constituído um grupo de trabalho, precisamente para perceber exatamente as causas subjacentes a esta evolução, e, portanto, seria importante percebermos as conclusões a que chegaram. Se as várias razões invocadas pela Ordem dos Médicos têm alguma sustentação nessa análise que acabaram de fazer, e, tão ou mais importante, importa saber é que medidas foram tomadas pelo Ministério de Saúde no âmbito do SNS para reverter esta situação. Muito obrigado.